Somos da turma trícola Somos a voz do campeão Somos do povo ultramor Ninguém nos vence em vibração Vamos avante, esforzão Vamos ser a juventude setor Vamos conquistar mais um tempo Bahia! 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 Ouve esta voz de seu alento Bahia! 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 Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Somos da turma trícola Somos a voz do campeão Somos do povo ultramor Ninguém nos vence em vibração Vamos avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia! 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 Com esta voz que é seu alento Bahia! 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 Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Somos da turma tricolor Somos da voz do campeão Somos do povo o clamor Ninguém nos vence em vibração Vamos, avante, esquadrão Vamos, gerais, um vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia! 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 O resto após que é seu alento Bahia! Bahia! Bahia!